Alô Brasil, domingo 28 de fevereiro de 2021, nós começamos o programa de hoje com as imagens do desafio que Pedro Riquinho vai encarar hoje. Será que em um minuto ele vai conseguir montar essa torre com moedas e pilhas? Vamos perguntar pra ele? Acompanhe! Ah, agora eu tenho que até dizer o que eu acho do desafio antes de começar a fazer. Claro que isso aqui, isso é moleza pra mim, eu já fiz coisa muito mais difícil aqui. Isso aqui, fichinha, roda aí, Zé Cristão, vamos ver como é que ficou. Relógio na tela, a partir de agora, um minuto pra montar a prova, valendo. Olha, tem que ter calma, tranquilidade, não é uma prova tão difícil, não. É uma prova que requer equilíbrio. Se não, deixa ficar em casa nada, o tempo é suficiente. Ainda falta mais nada. Dificultou aquele tempo. Mas eu consegui, olha aí. Eita, muito tempo! Foi exatamente um minuto, o relógio não quer nem desligar. E assim, terminamos em festa, porque mais um desafio foi realizado com sucesso. Afinal de contas, eu sou Pedro Liquinho. Foi o último desse mês. O mês que vem é março. Nós estaremos juntos pra novos desafios e netos. Lembrando que as ferias acabaram. A partir da semana que vem, o trabalho cobrado. Mas eu espero você por aqui, neste canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E uma boa semana. Uma semana iluminada pra você. Até semana que vem, Brasil. Tchau, tchau. Março, pode virar aqui, meu filho. Amanhã é dia primeiro. E troca aqui, né? Março, tá bem março. Primeiro de março. Toca o sin no sacristão. Toca o sin no sacristão. Toca o sin no sacristão.